Qual que é a sua participação aí, chão? Você que estava dirigindo... Não estava passando nenhuma nota. Como não? Está sendo conduzido por cartão. Quem que atirou no rapaz lá? Não sei. Olha aí, pô. A condução do rapaz aí, ele nega, né? Antes que não tenha participação nenhuma nessa situação. Agora, e o outro que foi baleado lá, irmão? Não sei não, eu não conheço ninguém não, senhor. Você estava com quem lá, não? Não conheço ninguém não. E a tua participação? Eu estava trabalhando. Trabalhando aonde, cara? Aí eu faço corrida. Sua profissão é qual? Trabalhando no Uber. Eu estava fazendo corrida, senhor. E esse carro ali, de quem que é? É ver o carro? O carro que deu uma coisa na situação lá, né, cara? Não. Aí, pô, ele nega, né?